A segunda vinda, o arquivo Sérgio Silva, o próximo passo. Primeiro propósito da noite, para o quinto azul, Fábio Leia. E primeiro, António Camargo. Primeiro propósito da noite, para o quinto azul, Fábio Leia. Primeiro propósito da noite, para o quinto azul, Fábio Leia. Primeiro propósito da noite, para o quinto azul, Fábio Leia. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!